A nossa equipe de reportagem está recebendo algumas reclamações a respeito das condições das pontes aqui do nosso município. Inclusive, essa semana a gente mostrou a respeito de uma ponte ali na Avenida Curitiba. Marcelino, como é que está sendo esse trabalho para a recuperação dessas pontes, sendo em vista que a população está reclamando muito através do nosso programa via WhatsApp? A situação de ponte de madeira sempre vai estar dando problema. De concreto, sim, que isso é definitivo. Esse é um recurso que a gente tem que buscar no governo federal, porque é muito caro hoje para se construir essas pontes todas no município. E ressaltando que nessa administração do Luizão, nós fomos substituídos 62 tubo-ármico, que era ponte de madeira, colocamos tubo-ármico. Construído mais cinco pontes e duas galerias. Mas, infelizmente, é pouco ainda. Porque, às vezes, o município demora a chegar. Vou só citar um exemplo. A gente estava aqui com a programação dentro de um organograma de trabalho. Interditou, caiu a ponte da 176 Norte. Tivemos que parar tudo e ir lá socorrer, porque lá ficou intransitável. Começamos de novo a nossa programação na 192 Norte, ali próximo do seu Zé Lacrino, quilômetro 8. Recomperamos a ponte. Quando a gente vinha para a cidade, aconteceu um fato ontem à noite. Um caminhão desses carrega-lenhas caiu na ponte do travessão da 204 para 208. Sendo que a ponte da 204 rodou no período chuvoso, que a gente está montando processo para construir ela. Tive que correr com a equipe lá para socorrer aquele morador. Mas a equipe está trabalhando, trabalhando firme para a gente amenizar essa situação dessas pontes críticas de Rolim de Moura. Aproveitou a oportunidade e falou a respeito do trabalho Cidade Linda, onde a população vem questionando sobre o serviço e a demora de atender alguns bairros da cidade. Como eu falei para você, a gente está na cidade, der uma emergência, você corre na linha, volta para a cidade de novo. Hoje eu estou abrindo umas ruas aqui no industrial com um planalto, uma máquina. E a gente vai se organizando para atender a zona rural e a cidade ao mesmo tempo. Mas hoje eu estou trabalhando, semana que vem novamente. A gente vai na linha, num ponto crítico, resolve também. Temos que dar atenção, tanto na zona urbana como na zona rural também. Principalmente a zona rural, por exemplo, dessa ponte que você falou que o caminhão caiu ali, e que a outra já tinha rodado, então a escala isolada ali em Moura 2 daquela linha. Exatamente, é uma ponte de 40 metros. Eu poderia recuperar aqui, nesse período que eu vou recuperar ela, 4, 5 pontes dando manutenção. E vou ter que ficar uma semana lá para dar trafegabilidade para aquele pessoal que mora na 204, na 200. E dos travessões que saem na 208, tanto para Cacuau como para Nova Estrela.